E aí galera, beleza? Bom fim de tarde pra todo mundo aí, boa noite. Saí do curso, né? Leia uma passadinha no mercado ali. Um colega me mostrou o mercado, aí que eu não conheço nada em Bento, né? Tô quase chegando aqui na Vila São Marcos, né? Vem meu bebezinho da mamãe, dá saudade, querido. Galera, ontem eu ia falar um negócio pra vocês e eu acabei me esquecendo. Uma informação assim, pra mim, eu achei importante, mas ontem, como eu disse, acabou me fugindo de falar pra vocês, né? É sobre o uso da... Ai, vou esperar aqui. A minha neta tá vindo ali. Vou esperar pra passar, porque tu não sabe a velocidade que ele pode estar vindo, né? Então, todo o cuidado nessa hora é muito pouco. É... Eu falei pra vocês, acho que eu vou pegar o meu saveiro, né? Agora, né? A gente... O Iria tinha saveiro, né? Sempre teve. Aí a gente vendeu ela no ano passado, só que a gente não conseguiu receber todo o dinheiro, entendeu? Aí o Iria conversou lá com o cara que comprou e tal. A gente vai devolver uma parte do dinheiro lá, que ele... Uma parte não, vai devolver aquela pequena quantidade que ele nos deu. E vamos pegar novamente ela, né? Porque eu vou precisar dela. Não vou botar o Fox, judiar aqui, ficar no tempo, enfim, usar pra trabalhar. Não vou usar um carro desse pra trabalhar, porque é um carro que gasta muito a gasolina, né? Um carro pesado, enfim. Não é um carro pra mim trabalhar. Uma pessoa da minha classe social que eu me considero uma pessoa pobre. Eu não posso botar um carro desse aí pra transitar o dia inteiro ou deixar no tempo enquanto eu viajo, né? Eu acho errado isso. Eu já fiz isso com o carro e não faço isso nunca mais. Aí a saveiro é um carro de menor valor. Então a gente vai pegar ela pra esse fim, né? Pra usar pra esse fim. Aí eu achei muito válida uma informação que o professor passou pra mim ontem, que eu posso sim carregar o Bernardo no banco do saveiro. É, saveiro, né? A minha não é gabina estendida, então só tem o banco da frente. Eu achava que quando eu fosse em casa, por exemplo, eu não ia poder nem... Eu não ia poder nem ir no centro com ele ali, devido a não ser um automóvel que ele esteja no banco de trás. Mas a professora falou que sim, que a lei me assegura que eu posso, se o meu automóvel é aquele, eu posso carregar sim um bebê ou qualquer uma criança menor de 10 anos, claro, desde que ela esteja presa ao cinto, no bebê conforto, que é o caso do Bernardo, ou cadeirinha, enfim, assentinho, uma criança maior, né? E mesmo que seja um automóvel grande como esse, pra 5 pessoas, Se eu tiver um número de 4 filhos, que é o meu caso, só que 4 filhos pequenos, menores de 10 anos, eu vou preenchendo atrás os assentos com 3 e vai sobrar um filho, então eu posso botá-lo aqui. Aí a ordem é o filho de maior tamanho, não é o de mais idade, né? Porque, como eu disse, ambos são menores de 10 anos. Aí nesse caso vai valer o que for de maior tamanho, por quê? Por causa do cinto, claro, você não vai colocar um cinto ali na criança, que vai ficar aqui, ó, na criança, né? Tu não vai fazer isso, por quê? Teu filho, você ama ele, chega a dar uma batida, um acidente, tu vai enforcar o teu filho, então tu não vai fazer isso, óbvio. Tu vai ter o assentinho, né? Pra deixar ele a altura certa, né? Isso com certeza. Então eu achei uma informação muito útil, queria muito ter passado pra vocês ontem, acabei me esquecendo, mas hoje, né, nunca é tarde pra lembrar das coisas. Eu cheguei a marcar na minha mão aqui, ó, saveiro, marquei ali pra mim não me esquecer, né? Ai, gente, olha, eu dormi bem, Bernardo dormiu super bem essa noite, mas eu não passei um dia nada bem. Eu tenho um colega meu no Tony hoje, ele, nossa, tá tão quieto hoje. Mas não é, sabe quando tudo não tá bem, tu fica com a mente longe, assim, ó, sabe? Horrível, galera, horrível. Sensação estranha, nossa, sabe? Sabe quando tá tudo bem, mas aqui dentro de ti algo te incomoda? O quê? Não sei. Pode ser falta dos meus medicamentos da síndrome do pânico? Pode. Pode ser pressão baixa? Pode. Pode ser a glicose baixa que eu tenho, né, que é o meu caso? Acho que não. Porque eu comi bastante doce, né, bastante doce a semana, então acredito que esse não seja o meu problema, né? Então a gente não sabe o que pode tá acontecendo, né? Só sei que você tá doido. Saúde não tá muito legal. Nossa senhora, dá aqueles apertos às vezes. Ai, ai, vamos lá. Uma hora que eu crie vergonha eu vou no médico, né, voltar o tratamento, eu tinha parado na gravidez do Bernardo, pra gente pelo menos ter aquela tranquilidade, assim, né, no... Ah, viver tranquilo, né, vocês entendem o que eu quero dizer, né, complicado. Chegando aqui já na vila, ó o filho da minha amiga aqui. Oi, negão. Mas tá cansado. Querido. Oi. Oi. Chegando aqui na Sônia já, vou mostrar. Ontem ele tava ali fora, querido. Eu vou mostrar ele. Ficou bem ruim a entrada aqui, que eles tão fazendo calçamento, ela mora aqui do lado das câmeras da Bela Vê. Ai, só um motivo. Ai, veio meu filhote, mas tá saudado. Tirar um pouquinho esse aperto que tá no coração, né, mas... Eu acho que um pouco também a falta da estrada, né, que os dias passam. Eu vou mostrar pra vocês aqui ele. Ah, lá tá o bebezinho. Bê? Ai, querido. Foi tranquilo? Foi. Ai, nega. Então tá bom, galera. Chegamos aqui já. Vamos ali tomar o chimarrão, ficar com o bebê. Tá bom? Tudo certo. Um beijão. Tchau.